Mais uma noite maravilhosa aqui na Cabana dos Ventos Mais uma noite maravilhosa na Cabana dos Ventos Com o Masterchef Internacional Francisco DiCaprio Ao vivo Fazendo uma iguaria maravilhosa aqui Show, show Olha como o clima tá lindo, o clima tá lindo E essa noite é em homenagem ao aniversariante Júnior Rabelo Internacional Ao vivo Júnior Rabelo? É Júnior Rabelo? Meu irmão de bombar E aqui o meu Masterchef, o cara internacional Diferenciar total, papai É como eu digo sempre Diferente não Estranho Olha o macarrão Ao vivo Aita